A polícia militar em patrulhamento pelo bairro sudoeste em Pato Branco abordou três homens de 51, 24 e 22 anos que estavam escondidos em meio a arbustos em um terreno baldio. No local, os policiais localizaram várias caixas contendo gêneros alimentícios, como queijo fatiado, apresuntado, nata, iogurte, salsicha e requeijão. E a equipe, ao questionar os indivíduos sobre a procedência desses alimentos, informaram que teriam ganhado de um supermercado. A equipe já achou estranho porque aquele horário não é o horário que os supermercados costumam ficar abertos. Então as equipes iniciaram diligências nos hotéis da cidade, onde ficam os caminhões que fazem as entregas de mercadoria, sendo que em um hotel que fica localizado aqui no bairro São Vicente, do município de Pato Branco, a equipe localizou um caminhão que estava com a porta lateral da câmara fria arrombado. Então a equipe foi até o hotel e solicitou ao pessoal do hotel que chamasse o proprietário daquele caminhão, o qual constatou de fato que o seu veículo havia sido arrombado e do interior furtado diversas caixas com produtos alimentícios que estavam congelados.